Bom, então, a ideia hoje é a gente dar uma pausa na parte de exibição formal, não é exibição formal, mas essa parte onde eu estou apresentando as fontes de dados que é possível para entrar numa parte prática. Porque o trabalho de vocês, ele prevê que vocês vão escolher uma fonte de dados ou mais de uma fonte de dados para fazer uma análise. E que tipo de análise eu estou esperando que vocês vão desenvolver. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer análise de dados, duas linhas diferentes, só para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa é a expectativa do trabalho. Então, a gente continua na história das escalas. Até a aula passada, a gente foi até o nível das células, bactérias, a gente ficou estudando aquilo ali. E agora a gente vai para um nível mais alto, que é o nível dos tecidos e dos indivíduos. Na verdade, eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje, sobre o que existe disponível, etc., porque eu quero falar das ferramentas. Mas o trabalho que eu vou fazer com as ferramentas hoje está nesse nível, tá certo? Que tem a ver com o fenótipo, porque na verdade o que a gente vai estudar hoje são doenças e sintomas. E doenças e sintomas, eles já estão nesse nível mais alto, por quê? Porque eu comecei a imaginar o seguinte, agora eu estou imaginando o ser humano inteiro como um sistema. E esse sistema, ele é muito complexo. E às vezes eu não consigo olhar o detalhe, não é? A bactéria, ou as células, não sei o quê. O que eu olho, e aí eu já tinha falado isso para vocês várias vezes, né, quando o sistema é muito complexo. Eu olho só os comportamentos externos, os sintomas, e tento por associação, mesmo se eu não consigo fazer a conexão, usando estatística, por exemplo, descobrir, por exemplo, qual é a doença que a pessoa tem. Então eu estou trabalhando no nível mais alto, tá certo? E, bom, nesse caso a gente não está falando tanto de diversidade, profundidade, mas a gente está falando uma coisa que eu já tinha mostrado aqui na sala, que você pode ir numa abordagem de, em algum momento eu falei disso, deixa eu ver aqui da aula, da primeira aula, né, deixa eu, a gente tem umas coisas que eu falei lá que vão ser importantes. Hoje eu realmente, como eu, como eu trabalhei muito na parte de preparação da dinâmica das ferramentas, eu não consegui fazer os slides, então a gente vai, eu vou fazer meio que uma salada de slides hoje, puxando de um lado do outro, tá certo? Então a gente, a gente vai falar muito hoje sobre essa ideia do casual reasoning, lembra que eu mostrei para vocês, que é aquela ideia de que o doutor, quando ele olha o paciente, então a gente já está no nível mais alto, né, ele quer diagnosticar uma doença, certo? Então é o causal, não é casual, é causal reasoning, né, lembra? E aí a gente viu que uma das formas é você tentar explicar o mecanismo, né, é você saber que a pessoa foi envenenada, e que o veneno causa tais e tais propriedades, então é você tentar seguir a lógica e a dinâmica da coisa, e a gente viu que tem caminhos para você fazer isso. Mas eu mostrei também que coisas muito complexas são difíceis de você explicar nesse nível, né, então às vezes você vai trabalhar com diagnóstico diferencial que trabalha com evidências, né, então é a ideia, né, lembra do diagnóstico diferencial? É um processo em que o médico vai olhando as doenças, vai fazendo diagnóstico até chegar, ah, ele está com isso aqui, né? Então, na verdade, é baseado em sinais e sintomas e é uma rede complexa de interconexões, tá certo? E aí quando a gente falou em evidências de medicina, é esse movimento de tentar usar evidências, né, estatísticas, etc., para dar suporte a esse tipo de raciocínio médico, principalmente quando você está formando médico, né? Aí eu comecei a mostrar que tem formas de representar no computador esse pensamento causal. Eu mostrei a de regras, que é do mais sim, né, que eu vou pular aqui porque não é tanto nosso interesse hoje. Árvores de desilazão, lembra? Que a gente já, né, Ah, se tiver essa característica, vai para cá, se não tiver, vai para lá. Então você vai tomando decisões numa árvore. Modelos probabilísticos. Eles vão interessar para a gente hoje, né? Então você tem a ideia de que, dado um certo sintoma, qual a probabilidade de estar para tal lado, qual a probabilidade de estar para tal lado, etc. Né? A gente viu essas questões, né? Redes causais. Então a ideia de que você pode construir uma rede onde você vai interconectando sintomas até você chegar na ponta lá nas doenças, né? E aí você tem redes beisianas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas as redes beisianas é uma rede de probabilidades, né? Onde você está num certo estado e você tem a probabilidade de você pular para um outro estado. Mas eu dei essa repassada sobre esses tópicos aqui porque, na verdade, a gente está nessa escala mais alta agora que a gente está falando de tecido e corpo. Na verdade, tecido e corpo são dois níveis diferentes. Mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Eu vou tratar tudo como uma coisa só, senão a gente vai ficar muito tempo em cada estágio do negócio. E o que a gente vai fazer hoje? Então a gente... Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar na coisa muito prática. A gente vai estudar uma rede que é uma rede de... para tentar dar-lhes certos sintomas, né? Como é que eu detecto uma certa doença. Tá certo? E para isso, a gente vai usar um... vai começar trabalhando com mineração de dados. Então eu vou falar para vocês um pouquinho o que é mineração de dados. E para falar sobre mineração de dados, eu vou usar uma apresentação que foi desenvolvida pelo Lucas. Eu acho que o Lucas junto com a Jaqueline, que são alunos lá do meu laboratório. E eu, ao invés de fazer uma apresentação, eu resolvi usar a apresentação deles, que é muito boa, e que fala sobre mineração de dados. Eu não vou entrar em detalhes profundamente em mineração de dados, depois eu acho que... eu não sei se essa aula dele está gravada, mas vocês podem procurar aulas mais a fundo, porque isso daqui não é um curso de mineração de dados. Eu quero dar o suficiente de mineração de dados, como eu estou fazendo aqui, né? Um pouquinho de machine learning, um pouquinho de mineração, um pouquinho... para a gente poder entender as coisas que a gente vai falar aqui. Tá? Tá, então tem a parte do dilúvio de dados. Eu acho que isso tudo a gente já falou, né? E, na verdade, a ideia, e essa área é muito chamada, alguns chamam de mineração de dados, alguns falam de descoberta de conhecimento. Então, a ideia básica é o seguinte, eu tenho dados, né? E isso é um pouco diferente da web semântica, porque você lembra que na web semântica eu falei que o conhecimento está explícito, existe lá o conhecimento, né? Na mineração de dados, não é isso. Na mineração de dados, eu tenho dados, e desses dados, eu quero descobrir o conhecimento. Eu quero saber se tem padrões ali por trás que me trazem um certo conhecimento. Certo? Então, aqui está uma definição interessante, que a mineração de dados é um processo de descobrir padrões interessantes e derivar conhecimento a partir desses padrões. É basicamente isso que a gente quer fazer. E as quantidades podem ser múltiplas, tá? Então, o que é o nosso input? Uma quantidade de dados grande, né? O que é o nosso output? A gente vai tentar encontrar algumas regras, alguns fatos, alguns padrões, dizendo assim, se isso, então, aquilo, por exemplo. Associações, isso é importante para a gente. E é isso que a gente quer encontrar quando a gente faz mineração de dados. Existe um processo, se eu der tempo, eu mostro para vocês hoje. Existem toolkits que permitem, inclusive, que você faça um pipeline, né? Mas o pipeline da mineração geralmente é assim. Você tem os dados, você seleciona os dados que você quer e você faz um trabalho de pré-processamento. Que é preparar os dados, arrumar, ver se tem, por exemplo, dados que estão com ruído, aí você pode eliminar eles ou não, dados incompletos. Então, tem várias coisas que, às vezes, o formato que você quer não é o formato que o sistema precisa. Então, você faz toda essa preparação. Aí, você faz a transformação, né? Para o formato lá que o seu kit, o que você precisa. E aí, você vai rodar um negócio que vai tentar fazer descoberta de conhecimento. E aí, daí, você tira o conhecimento. Então, hoje, a gente vai fazer foco nessa parte da descoberta. Eu já fiz o pré-processamento em casa, senão a gente ia demorar muito tempo aqui. Mas eu vou explicar para vocês como eu fiz. E aí, a gente vai fazer um pouco esse ciclo aqui. Então, a área de data mining, ela engloba várias coisas. Entre elas, tem aprendizado de máquina, por exemplo. Está certo? a gente tem Data Warehouse. Eu não vou falar de Data Warehouse. Eu gostaria, mas é outro assunto. Mas tem aula minha na internet sobre Data Warehouse, se vocês quiserem ver. Tem a parte de visualização que é importante, recuperação de informação. A gente vai ver um pouco dessas coisas hoje. Então, por que que é importante o data mining? Então, quer dizer, você tem um enorme volume de dados, você tem dificuldades de visualizar e entender. e aí, o data mining vai permitir essa análise automática. Bom, aí, o Lucas aqui propõe uma empresa fictícia chamada Um Pouco de Tudo. E aí, ele diz que essa empresa armazena uma grande quantidade de dados. A gente vai começar com esse exemplo aqui, depois a gente vai partir para a saúde e a gente vai trabalhar num toolkit chamado ECA nessa área de saúde. Enquanto eu estou passando os slides, deixa eu ir chamando o ECA, aqui ele leva um tempinho para carregar. Daqui a pouco falo dele. Bom, como vai aparecer o splash screen dele aqui, eu posso falar um pouquinho que o ECA, ele é um ele é um toolkit, né? Ah, depois eu falo dele. Deixa eu terminar essa apresentação aqui, daqui a pouco a gente entra no ECA. Eu não sabia que ele ia entrar tão rápido. bom. Então, tem várias técnicas, tem várias coisas que a gente pode fazer em data mining a depender do que que a gente, com a nossa objetivo final, o que que a gente quer. Tá certo? Então, por exemplo, uma das técnicas é a parte de descrição de classes e conceitos, que a gente chama tradicionalmente de classificação. A gente quer encontrar classes nos nossos dados. A gente quer ver se a gente consegue classificar os dados. E aí, a gente quer, na verdade, tentar associar um conjunto de conceitos a certas classes. Certo? Eu quero fazer uma classificação e eu quero associar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma classificação dos clientes que gastam mais de 5 mil por ano. Tá certo? Então, esses vão ser clientes entre 40 e 50 anos empregados e com alta taxa de crédito. Tá? Eu quero classificar, por exemplo, os clientes entre os clientes que compram regularmente e os clientes que raramente compram. Então, eu posso comparar o que caracteriza um cliente assim e o que caracteriza um cliente assim. Então, na verdade, a classe é uma abstração. É alguma coisa que tem na nossa mente. Por exemplo, uma pessoa doente e uma pessoa que não está doente. São duas classes. Concordam? E o que eu quero é estabelecer um conjunto de características que permitam a máquina, por exemplo, fazer essa classificação. Não é esse cara está doente. Esse cara não está. Esse cara está doente. Esse cara não está. Tem que ter um conjunto de atributos lá que a máquina olha e diz assim, se tiver esses atributos, esse cara está doente. Se não tiver, ele não está. Outro exemplo de classificação. Eu quero saber se um cara está apto a receber crédito da minha empresa. Então, vai ter lá um conjunto de características que ele está apto ou não está apto. Então, a gente faz esse tipo de coisa o tempo todo. E aí, o que a máquina vai tentar fazer é tentar pegar quais são as características que levam a deduzir ou a classificar uma pessoa dentro dessas classes. Então, essa é uma das categorias. Se eu estou dando só uma passada nos conceitos para dar a ideia, depois a gente vai pegar ele na área de saúde e vai fazer no ECA aqui. Mineração de padrões recorrentes, associações e correlações. Vocês lembram daquele exemplo que eu falei para vocês do Walmart? Não sei se vocês lembram. Aquela história do Walmart... Eu não sei se estava aqui. Na partir do comportamento de compra. De compra, exatamente. Lembra que eu falei disso? Tortinha de morango vende mais. Exatamente. Tortinha de morango vende mais antes de uma... Isso é uma associação. Eu estou associando uma coisa com outra. E associação é uma outra tarefa que se faz em data mining. Eu quero descobrir essas associações. Está certo? Eu posso falar uma notícia que eu ouvi ontem. Eu não sei se vocês ouviram falar que tem uma empresa. agora eu tenho que lembrar o nome dessa empresa. É uma empresa que tem ajudado políticos em suas campanhas. Cambridge Analytica. Hã? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Que foi... Ela trabalhou com o... O Trump. Não é isso? E aí saiu uma... Explodiu agora uma notícia de que a Cambridge Analytica ela desenvolveu uma... Uma appzinha para o Facebook que conseguiu coletar dados de 40 milhões eu acho de pessoas. E aí eles começaram a falar no rádio sobre exatamente a associação de padrões. Eles começaram a dizer o que ela consegue fazer com esse conjunto de dados? Ela consegue descobrir associações entre coisas. Uma pessoa que faz isso tem tem a tendência de fazer aquilo. Eles falaram da história do Kit Kat que o cara que come Kit Kat tem não sei o que. Então eles começaram a mostrar tem associações que nem sempre são... Você não sabe por que às vezes. Não sabe porque o mecanismo por trás da associação ele é muito complexo. Então levaria muito tempo para você explicar então o que você faz? Você olha estatísticas e diz olha isso leva aquilo. Em muitos casos com o supermercado ele não quer saber às vezes nem por que ele só quer saber que eu preciso tomar providências contra isso. Então o que a gente faz na hora que a gente tenta achar associações? A gente tenta descobrir coisas recorrentes padrões que se repetem. Então por exemplo quais são os itens que são frequentemente comprados juntos? Isso é um caso clássico de associação. por exemplo um cliente que compra um PC também se o cliente compra um PC ele implica que ele compra software. Esse tipo de associação ela tem métricas que a gente chama de suporte e confiança. O que é isso? Imagine que eu estou tentando estabelecer descobrir essa associação baseada nesses quatro itens aqui. certo? Então nesses quatro itens cada transação é um conjunto de itens que pessoas compraram no meu supermercado ou na minha loja. Aí eu quero saber se há uma associação entre eles. então se eu digo que o cliente que compra PC compra software existem duas medidas importantes. Qual é o suporte que eu tenho para essa afirmação e qual é a confiança? O que é o suporte? O suporte é de todo o meu universo quantos itens comprovam a minha tese? Certo? De todo o meu universo quantos comprovam? Então se eu tenho quatro itens e só um comprova a minha tese certo? O meu suporte é de 25%. Todo mundo entendeu o que é suporte? Eu estou passando bem rápido, tá gente? Vocês estão vendo data mining em cinco minutos. O que é confiança? A confiança é dados todos os clientes que compraram PC agora já não é todo mundo é só quem comprou PC quantos deles compraram software? Então eu quero saber o quanto eu posso confiar nessa associação. Notem que eu tenho dois clientes que compraram PC só um comprou software. Então a minha confiança é de 50% nessa associação. Obviamente vocês estão percebendo que quanto maior a confiança melhora a minha regra de associação concordam? Mas também não adianta eu ter uma regra de associação muito boa com um suporte muito fraco. Por exemplo eu tenho um milhão de registros eu arranjo uma associação que é 100% de confiança certo? Só que o suporte são dois registros dentre um milhão. Qual é o suporte que eu tenho para afirmar isso? É muito pequeno. Tá certo? Então eu nunca posso olhar um sozinho eu tenho que sempre olhar um e o outro. Qual é o meu suporte? Qual é a minha confiança? Todo mundo entendeu? Tá. Então aí eu vou fazendo esse tipo de associação de correlação das coisas. Por exemplo se eu tenho um suporte muito pequeno uma confiança pequena geralmente os sistemas de descoberta de regras eles jogam fora as regras que tem suporte de confiança muito pequeno. Você define limiares e o que tiver abaixo daquele limiar você joga fora porque não interessa. É uma associação improvável. Análise preditiva é outra coisa que a gente faz a gente vai tentar predizer alguma coisa. Por exemplo se uma pessoa tem esses sintomas será que ela tem doença? Eu vou tentar predizer se ela tem ou se ela não tem doença. Tá certo? A mesma coisa eu posso fazer no supermercado. Eu posso tentar predizer um comportamento do usuário. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar os dados que eu conheço e a partir dos dados que eu conheço eu vou tentar deduzir os dados que eu não conheço. Bom aqui tem uma coisa que é interessante que é o problema que é um problema de classificação na verdade. Então primeiro eu vou fazer uma classificação depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou tentar fazer uma regressão para tentar fazer uma predição. O que é a ideia da classificação? A gente já falou você vai tentar pegar um conjunto de dados e vai tentar dividir eles em classes. Se vocês fossem estabelecer uma regra para essa classificação aí o que vocês mediriam como regra? O que faz alguém pertencer à classe A e o que faz alguém pertencer à classe B? É bem fácil gente pelo amor de Deus. classe A a coluna 1 é menor do que a coluna 2 certo? Classe B contrário. Então aqui a gente está esses lá estão tentando definir o que é cada coisa né? Então aqui ela está propondo uma regra certo? Se a barra da esquerda for não se a barra é se a barra da esquerda é menor do que a barra da direita então ela pertence à classe A caso contrário pertence a B veja que ela faz caso contrário não é só se a outra for maior né? O igual também está aí porque eu preciso ter uma regra que abranja todo o meu universo então ela faz a regra assim tudo bem? Apesar de não ter nenhum igual que pertence a nenhuma das duas classes aí na amostra né? É bom se as classes fossem desse jeito que vocês estão vendo aí tá certo? É eu conseguiria classificar em A e B o de cima seria que classe? Note que eu mudei os conjuntos aqui na esquerda tá? Vou dar a direita quais são as classes aí? Hã? Seria B né? Porque as barras são diferentes vamos dizer assim e o de baixo seria A né? Então a regra que ele propõe aqui é que se as barras tem o mesmo tamanho é A senão seria B né? Então de baixo seria A e a de cima B tá? E aqui? agora eu tenho um problema muito sério né? nota que cada vez mais o problema de classificação pode ficar mais complexo então eu posso considerar outras regras aqui que vão me permitir classificar essas barras e as vezes eu preciso da máquina pra me ajudar a fazer isso tá certo? Então o que ele tá sugerindo como regra é se o quadrado da soma das duas barras é menor do que C então é A C não é B é uma regra que ele descreve certo? bom vamos pegar um caso mais mais clássico né? eu quero por exemplo agora a gente vai falar sobre classificação e predição tá? então o que seria a classificação e o que a classificação tem a ver com a predição imagine que eu tenho esse conjunto essa tabela aí certo? e vocês estão vendo que eu tenho aí as classes né? masculino e feminino tudo bem? e dado esse novo item aqui eu quero predizer se ele é homem ou se ele é mulher certo? eu quero fazer uma predição é um dado que eu não tenho que eu quero predizer tudo bem? então eu posso tentar estabelecer regras certo? e muitas vezes essas regras são pode ser uma árvore e eu vou mostrar pra vocês que a máquina e isso também faz parte da meditação de dados ela pode descobrir uma árvore de classificação ao invés de só um conjunto de regras ela pode montar uma árvore tá? e nessa parte a gente entra numa área que é um pouco machine learning a gente vai tentar descobrir uma árvore né? aprender uma árvore que permite classificar as coisas então por exemplo se a eu pergunto o peso é menor do que 160 certo? se for eu vou por um por um grupo da esquerda que eu ainda não defini o que que é se não for eu vou por um grupo da direita que é de homens então todo mundo que tem mais de 160 é homem tudo bem? aí depois desse grupo que sobrou se o tamanho do cabelo é menor ou igual a 2 é homem se não é mulher então eu construí uma árvore tá certo? o que que eu fiz aqui? eu tentei aprender dessa desse sistema como classificar mas eu aprendi a classificar para poder fazer predição certo? então eu estabeleci um sistema de classificação pra predizer que é que aquele cara novo é homem a partir dessa árvore todo mundo entendeu? bom aí aqui tem um exemplo de classificar se um item da promoção é bom ou ruim eu não vou entrar em detalhes mas é um pouco uma aplicação disso porque eu vou mostrar um exemplo na saúde então eu estou pulando essas coisas mais mais de análise preditiva o que você pode fazer às vezes é tentar fazer uma regressão você vai tentar achar um modelo matemático que permita predizer o comportamento do que eu quero um modelo matemático que permita que define uma curva então eu vou tentar achar uma curva de comportamento um modelo matemático que permita predizer o que eu quero tudo bem? análise de agrupamento o que é análise de agrupamento? análise de agrupamento é o seguinte eu vou tentar ver se um conjunto de características me permite identificar grupos e por que que isso é importante? por que que agrupar é importante? alguém pode me dizer? às vezes os agrupamentos eles permitem nos permitem haver certos padrões certo? inclusive fazer associações né? então eu posso perceber e na 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 aquela história dessa Cambridge Analytics lá eles estavam falando né? eles às vezes querem fazer saber se pessoas que têm certas características elas formam um grupo que tem um certo comportamento e aí eu posso dizer assim olha eu vou investir nesse grupo aqui porque esse grupo aqui tem o potencial de ser não sei o que então porque eu sei que existe ali um grupo de pessoas que tem um conjunto de características comum né? então o que que é um agrupamento? por exemplo eu quero agrupar clientes de acordo com o seu endereço então eu posso imagine que eu tenho um conjunto de dados geralmente eu penso em duas dimensões apesar de que eu posso pensar em mais mas eu posso pensar em duas dimensões duas dimensões não são espaciais necessariamente mas se fosse espacial você concorda comigo? que eu poderia imaginar aqui tem sei lá um bairro um grupo de pessoas que estão juntas ali tem um outro grupo então é como se eu imaginasse né? eu tenho duas dimensões espaciais eu tenho grupos não é? então aí vem a noção de distância tudo bem? mas a distância não precisa ser espacial a distância pode ser de um atributo qualquer que eu esteja querendo analisar e eu posso imaginar esses itens no meu espaço e ver que tem grupos deles nesse espaço abstrato que usa dois atributos tudo bem? e aí depois tem análise de outlier que eu não vou entrar em detalhes aqui mas é você olhar uma curva de comportamento geralmente você faz isso com regressão alguma coisa assim e aí você tenta ver um cara que está fora daquele padrão e a gente vai chamar esse cara de outlier tá? bom eu acho que aqui tem outros exemplos mas eu não vou entrar eu vou encerrar aqui essa parte da apresentação que é uma introdução a jato que é uma introdução Obrigado.